Você já viu um vulcão que, mesmo em erupção, não deixa a lava derramar? Se você acha que isso é impossível, prepare-se para experimentar o desafio da lava engasgada. Quer tentar? Então mãos à obra! Agora, você vai precisar de uma garrafa PET transparente de 2 litros, 1 litro de óleo de cozinha, corante de alimentos, um comprimido efervescente e 300 ml de água. Para começar, misture o corante na água e despeje o líquido colorido na garrafa PET. Se você não tiver corante em casa, pode usar suco em pó. Só não vale querer beber a mistura. O segundo passo é colocar o óleo na garrafa. Agora, deixe seu experimento descansar por alguns segundos para que qualquer bolha que tenha surgido desapareça. Logo depois, coloque o comprimido efervescente dentro da garrafa e veja o que acontece. Por que será que a lava sobe, mas não derrama? A água e o óleo não se misturam, certo? Quando adicionamos os ingredientes, você percebeu que a água ficou no fundo da garrafa e o óleo ficou na parte de cima. Acontece que a adição do comprimido efervescente causou a liberação de gás carbônico, que, por ser mais leve que o óleo, sobe até a superfície e leva um pouco de água com ele. E por que a lava não derrama? Simples! Quando as bolhas de gás carbônico atingem a superfície, elas estouram e o gás é liberado na atmosfera e a água volta direto para onde estava antes, o fundo da garrafa. Gostou? Então leia CHC 239, que, além desse experimento, está cheia de novidades. Gostou? Gostou? Legenda Adriana Zanotto